Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Doctor, mano. É até esquisito falar isso, mano. Faz tempo que eu não trago o Doctor aí pro canal, acho que a última vez foi em junho. Foi um vídeo muito antigo, de verdade, velho. É um killer que eu não gosto tanto, tá bom? Mas ultimamente eu tenho gostado mais dele. Tenho testado umas builds com ele que funcionam super bem. Comprei essa skinzinha dele pra eu animar um pouco mais a jogar com ele, que essa pra mim é a melhor skin de todas dele. Esse killerzinho aqui é aquele killerzinho que dá um choque no celular e o celular fica meio doidão lá. Ele tem que ser do level 3 a revés, dependendo do add-on que eu tô. Muda muito a gameplay. Quando eu dou o choque, o cara não consegue pular a palha, ele não consegue pular a janela por 2 segundos. Então dá pra fazer uma imagem bem legal com ele, funciona super bem, de verdade, velho. E eu tô aqui com essa build, que é a build das skill checks impossíveis, tá bom, mano? Essa build aqui é pros caras errarem skill check, explodir gerador, não conseguir sair do level 3 do Doctor. Mano, é muito interessante, essa build funciona super bem, de verdade, velho. E essa build consiste no Hex Hunters Lulabai, que é o perkzinho da Hunters, tá bom? Que funciona super bem pro Doctor, tá bom? É o seguinte, mano. As skill checks ficam mais difíceis. A cada token que eu vou ganhando, vai ficando mais difícil em questão. Sabe aquele barulhinho que faz antes da skill check? Pum, pum, tá ligado? Então, velho, esse barulhinho aí, ele vai vir, tipo, ele dá o barulhinho e já vem a skill check direto, rapidão, tá ligado? E quanto mais stacks eu vou ganhando, mais rápido vai vir a skill check. Com 5 stacks não tem o barulhinho. Então só vem sem você saber se vai vir ou não. Só aparece a skill check do nada, então é bem interessante. É, pra ganhar as stacks eu tenho que enganchar. Então, a cada enganchado eu consigo uma stack no total de 5, entendeu? E é um totem, né? Se acharem o totem e destruírem, acabou o perk. Por isso que ele não é um perk que todo mundo usa, que é muito forte. Porque é só um totem, então se achar, acabou o perk. Então ninguém usa. Mas, mano, se os caras não acharem... Qual é essa build? Se os caras não acharem, eles vão perder a partida. De verdade, velho. Aqui eu vou com o Distressing pra aumentar o meu raio de terror. Esse perk é bem interessante com o Doctor, porque eu tô usando outro perkzinho ali que comba com esse. Então é bem interessante. Basicamente, eu ganho mais pontos numa categoria lá de Viewsness. Mas, eu tô usando ele mais pra poder ter mais raio de terror pelo mapa. Poder ter uma presença maior no mapa. É bem interessante. Aqui eu vou com o Overcharge, que quando eu chuto um gerador, caso alguém vá nesse gerador depois. Quando o cara tocar, vem uma skill check. Tipo DS, só que é um pouco mais difícil. E aí, o cara tem que acertar a skill check. Senão, o gerador explode e volta pra caramba. Volta 5% do gerador. Então é bem interessante. E aqui eu vou com o Nerving Presence e o perk do Trapper. Que é o seguinte, que as zonas da skill check ficam menores. Entendeu? Então, ele comba com o Overcharge e comba com o Distressing. E comba com tudo. Tudo comba com tudo nessa build, entendeu? Tipo, é bem interessante. Então, imagina. O Overcharge aqui é rápido pra caramba. É tipo um DS muito difícil. E ainda com a zona pequenininha, mano. Impossível. É impossível acertar a skill check. De verdade. É quase impossível. 99% das vezes o cara vai errar, tá ligado? Então, isso funciona super bem. De verdade. Ainda mais se não tiver o barulhinho, né, velho? Aqui eu vou com o High Stimulus Electrode. Que é o seguinte, mano. O meu choque vai mais longe. Eu demoro um pouquinho mais pra carregar o meu choque. Mas, em compensação, ele vai mais longe. Porque eu acho que o choque do Doctor é bem curtinho. Então, eu sempre uso esse addon nele. Que eu acho bem interessante. Eu acho que o choque do Doctor é bem bosta. Então, esse addon aqui dá uma ajudadinha com isso. Dá uma ajudinha com isso. E aqui eu vou com o Carter's Note. Que, basicamente, eu só uso ele. Porque quando eu dou um choque, um survival. Quando ele grita, eu consigo ver a hora dele. Então, eu basicamente estou usando ele só pra isso. O resto não me interessa muito, na verdade. É um monte de coisa aí aleatória. Enfim, né. Eu só estou usando ele pra isso mesmo. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Doctor no mapa do Doctor, né, velho. Nada mais justo. Bom, bom, bom mapa. Bom mapa pra ele, mano. É o mapa dele. Esse perk funciona super bem. Já vi gente ali já. Vamos dar um choquinho como quem não quer nada. Beleza, já foi, já foi, beleza. Começar a infernizar os caras aqui. Já foi, já começaram a gritar. Já começaram a gritaria já, velho. Vai ser o vídeo da gritaria, mano. Vai ser o vídeo da gritaria, velho. Eu sei onde você está, querido. Eu estou com um anão muito bom pra isso. Ou se eu fosse um merda, né. Pode ser também. Mas eu odeio mais de game, tá safe. Me redimir, me redimir, velho. Me redimir. Ok, vai. Ok, ela gritou. Meu Deus, meu amigo. É isso, mano. Por que você fez isso com a sua vida, velho? What the fuck? Tomara que não ache o Totten. Tem que ter muita sorte pra não achar o Totten, tá ligado? Tem que ter muita sorte, mano. Bom, o Totten está num lugar... Não sei se decente. Vamos ver. Está meio perto de um gerador, mas esse mapa aqui é bom pra Totten até, velho. Enfim, vamos chutar gerador aqui, ó. Beleza. Vamos dar aquela chutadinha como quem não quer nada. Taos. Agora vamos ativar aqui pra geral gritar, porque tem gente que ainda não gritou. Vamos andar assim um pouquinho. A gente fica um pouquinho mais lento, mas é a vida. Ok. Já estou explodindo gerador já. Já estou explodindo gerador já. Vamos dar um bagulhinho nesse Steve aqui agora. Beleza. Para o choquinho como quem não quer nada. Beleza. A gente está no level 3, beleza. Eu te vi que ele... Ele não vai atacar, né? Nossa, era pra ter acertado isso aí, mas ok. Ok. Já está a explosão, já está a explosão. Já errando skill check. Que não sei o que, que não sei o que lá. Ele está aqui ou ele... Não, ele saiu daqui, né? Ah, nem tem palit ali. Ah, tá. Por isso que ele fez esse barulho aí, velho. Faz sentido agora. Ele tem redom. Eu nunca ia ver ele ali. Não sei porque ele fez isso. Só para pelo meme mesmo. Porque foi bem útil ele fazer isso. Ah, noto dei. Ai, minha doctor, né, velho? Ai, minha doctor. Agora vou pular só porque ele não vai esperar isso. Ninguém faria isso, tá ligado? Nossa, bloqueou a janela e ele pulou, velho. Aí não tem como saber, né? Bagulho bloqueia e o cara pula. WTF? WTF? Ai, caralho. Olha, estão explodindo ali já. Toma retizão, querida. Vamos dar outro chutão aqui já. Já tem mais uma pessoa aqui com ela. Beleza. Vamos ver se ela veio muito para cá ou se ela saiu correndo só. Opa, que delícia. Tudo bom, querida? Toca aí no celulador para você ver. Duvido que acerta, mas não é muito difícil acertar. Se alguém tocar no celulador, ele vai explodir. Quase, 100% de certeza, quase, velho. Tipo, tu tem que ser um deus para poder acertar esse kill check dali. Com o nerving presence, sim, velho. Quando eu estou por perto, né, no caso. Mas é uma assim quando eu estou longe. Contra um dock, está meio complicado. Opa. Está aqui, querido. Olha, correu para cá, pode crer. Ah, ele está indo para o infinito bom, mas eu sou um dock, né? Cadê ele? Se ele vir para cá, ele morreu, velho. Toma aí, querido. É, deu mole, deu mole. Se ele dar um low vault, talvez eu não fosse ver ele. Não sei, não sei, depende. Teria que dar antes, né, o low vault. Senão eu ia acabar vendo. Espero que o gancho esteja desse lado aqui. Ah, está aqui, está certo. Olha eu aqui, ó. Beleza, estão explodindo agora. Segundo ganchadinha, beleza. Só bora. Estão explodindo o gerador, tipo, de montão ali. Eu não preciso nem de pop, velho. Os caras voltam o gerador para mim, tá ligado? O gerador, os caras voltam para mim o gerador. Não tem como, velho. Eu te ouvi correndo, querida. Aqui tu morre, quer ver? Ah, ela vazou, pode crer. Oi, tudo bom? Pulou devagarinho, porque eu estava vendo ela. Beleza, GG, amiguinha. Ela está com chave, isso é um problema. Ok, terceira stack. Bora lá, bora lá. Terceira stack, velho. Só bora, mano. Acabar com a partida, velho. Cadê? Beleza, aqui, ó. Nem eu sei onde está o tot, imagina eles. Ah, está ali, ok. Perto de um gerador, é. Está até que no lugar decente, mas eu não sei. Ó, todo mundo errando lá o skill check tudo, gritando igual um spambo. Não aguento mais ouvir o grito da Maggie, velho. Do Steve, nossa senhora, velho. Hehe. Me dá a melhor paleta do jogo. Beleza, melhor paleta do mapa, quer dizer. Ok, vamos nele mesmo, vai, foites. Foites. Todo mundo errando lá o skill check, como sempre. Será que ele vai trocar de gancho com ela? Seria meu sonho? Não é nada, né? Nossa, ele ficou bem rápido, hein? Vai pular aqui agora, né? É, ele fingiu só. Beleza, não tinha dead hard não, está safe. Agora a quarta enganchada. Bora lá, velho. As skill check já estão muito, mas muito difíceis. Quais cinco então, meu amigo? Meu amigo, eu não quero nem falar nada, velho. Dá até medo de falar, mano. Eu vou lá salvar a novinha lá, beleza. Vamos lá, vamos lá, amiguinha, vamos lá, amiguinha. Espero que você não veja meu totem aí. Vou vir nela porque ela está perto do meu totem, estou preocupado. Nossa, olha, que mentira. Que mentira, velho. Eu dei o choque nela, depois ela pulou. Vai morrer, tá ligado que você já morreu, né? Tá ligado que você já morreu, né, querida? Beleza. Era ela que estava no gancho, né? Ela pode ter DS, provavelmente, né? Pô, seria delícia se não tivesse que eu pegar o quinto stack. Não tem. Beleza, acho que nem era ela que estava no gancho, nem era ela, nem era ela. Sei fácil. Agora sim, não tem barulho de skill check de novo, velho. Meu amigo. Quanto grito, velho. Quanto grito, mano. Caralho. Saíram daqui, tremendos. Correu pra cá. Tá gritando pra caralho. É impossível eu não saber onde o cara está, tá ligado? Tô vendo ele correndo aqui, ó. Tudo bom, Steve? Tudo bom, Steve? Ele sim acabou de ser salvo, né? Pode ter DS, mas acho que até pegar ele já deve ter acabado. Deve ter passado um minuto já, velho. Até porque ele já foi salvo um tempo. Bom, não vamos nele não. Vamos ver nessa mina aqui, ó. Nossa senhora. O que ela fez agora? Não entendi, velho. Beleza, novinha. Vamos lá, vai. O nome do cara é A. A. Nossa, achei muito que ele estava, tipo, muito atrás, tá ligado? Tem um ganchinho pra lá. Vamos lá no ganchinho, então, vai. Beleza, mano. O Totten tá aqui, não. O Totten não tá aqui, não, né? Aqui é só um lugar parecido. Ah, ok. Vamos chutar isso aqui, então, né? Beleza. Pra não conseguir, quando for no gerador, explodirem ele. Se eu estiver por perto, pelo menos, vamos explodir. Com certeza, velho. Mas mesmo assim, com esse perk aqui, é muito difícil não explodir. Eu saí abrindo porque eu achei que o Steve tem em redor. Achei que ele tinha entrado no armário direto, porque eu vi um sangue ali. Mas ele tá ali mesmo. Ó, explodiu no gerador. Olha quanta explosão, quanta notificação ao mesmo tempo. Clone, explosão ali, o cara gritando. Meu amigo. Ó, explodiram já o gerador, tá vendo? Ah, explodiu no gerador, agora é só voltar, velho. Só voltar, porque agora eu sei que tem gente ali, tá ligado? Muito bom, né, velho? Muito bom, mano. Ó, correu pra minha direção. Que delícia, hein, ninhazinha? Que delícia. Ai, caralho. Ela pode ter DS, né? Vamos ver. Agora sim, essa mina já foi pro gancho. Vamos ver se ela vai ter DS ou não. Bom, mas o DS pode errar, né? Depois a gente vê se tem DS na partida. Se os caras vão errar o DS, né? Vamos ver, né, velho? É, muito bom, mano. Muito bom, porque a chance dos caras errar o DS é muito mais alta, tá ligado? Ainda mais contra o Doctor, que às vezes acho que o check pode aparecer lá do lado da tela e o cara nem vê, tá ligado? Já estão lá de flungirador ainda. Só bora, velho. Muito bom, mano. Muito bom essa build aqui. É incrível. Muito divertido de usar, velho. Recomendo vocês a usarem, que é muito boa, de verdade, mano. É diversão garantida, velho. Ok, ninguém por aqui. Vamos dar uma chitadinha aqui, então. Ok, norra, né, bobo? Norra, né, bobo, né? Beleza, clonezão ali, brabo. Então vamos vir pra cá, porque o caminho que ele tá fazendo acho que é pra cá mesmo. Não, tá aqui, ó. Ele subiu? Subiu, tá correndo pra cá. Ele não foi pro gancho não, então fechou. Mais uma chase, bora. Bora, esse que eu queria. Eu não posso nunca não tá em chase, tá ligado? Beleza, querido. Deixa eu ouvir, mano. Deixa eu ouvir correndo, velho. Sabia que ele ia vir pra palet, mano. O gancho tá aqui? Tomara que tenha um gancho aqui. Não tem, velho. Era do outro lado lá do mapa. Ok, vai. Esse cara provavelmente já morre, já. Vamos ver. É, já morre. Beleza, beleza. Agora tamo sem... Ah, mas aí não precisa de barbecue, mano. Porque eu já sei onde cara tão com o meu clone, tá ligado? É só seguir o clone, tá ligado? Tipo, não tem muito o que fazer. Só seguir o clone que é GG, mano. Tem a Viany ali, já. Ah, nem voltou pro palet. Porque ali ela caía também, velho. Não tinha o que ela fazer. Correu pra aí, querida. Foi? E agora tá ligado que eu não vou te perder, né? Eu nunca vi alguém morrer tanto quanto essa Nia. Eu nunca vi alguém morrer tanto. Quer ver? É, ela teve que pular. Era a única forma dela ganhar mais um tempinho, velho. Que delícia, hein, mano? Bom, eu queria ir na outra, deixar ela no level 3. Porque aí eu não perdia ela, tá ligado? De posição. Vou tentar fazer um lagzão brabo. Que isso, que susto, Nia. Quando o cara tá no chão, ele também grita, tá ligado? Vamos ver se a gente vê a outra gritando. A gente já acha ela, tá ligado? Eu não sei, eu não faço ideia de onde ela pode já tá, velho. Em gerador, ela não vai tá por causa do risco de explodir. Eu vou saber onde ela tá também. Aqui tem um clone, mas é o clone que tá identificando onde a Nia tá. Não onde a outra tá, tá ligado? Ou pode ser que é onde a outra tá também. Vai saber. Ah, gritou. Olha onde ela tá, velho. Eu nunca ia achar lá na história, velho. Olha isso, mano. Sabia, velho. Era uma Claudete. Falei, mano, eu nunca vou achar essa Claudete. Vou ter que deixar nos lag. Nota tudo bem? Nota tudo bem, Claudete? Nota tudo bem? Maybe tomorrow? GG. Nossa, ela tava lá no cantinho do mapa, velho. Meu amigo. E gritou. Aí GG, né? Me deu a localização. Não tem nem como. GG, miguinho. Ela nem tinha pego essa Claudete ainda, velho. A primeira dela no gancho. Muito bom, mano. Não tem o que os caras fazerem. Não tem como eles se esconderam. Não tem como eles fazerem o gerador. Às vezes não tem como ele nem conseguir nem sair do level 3, velho. Muito bom. De verdade, mano. Não dou chance pros caras com essa build. O Doc tem essa build aqui com o Doc. Supim. Ainda mais se o Totem der certo, né, velho? Então é isso, mano. GG, velho. Vamos ver se alguém tinha DS. Vamos ver se alguém tinha DS. Vamos ver se aquela linha tinha... O nome da linha era M. Vamos ver se ela tinha DS. Porque eu peguei ela, eu acho que foi... Depois que ela saiu do gancho. Vamos ver. Ah, ela tava sem perk, pô. Mas o cara tinha DS ali. Ah, mas era a Claudete. A Claudete que foi enganchada uma vez só. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. No Gas Heaven. É um bom mapa porque ele é pequeno. E... O meu raio de terror vai estar presente em grande parte do mapa. Vamos ativar aqui o poderzinho. Que eu tô ligado que os caras não gritam se você... Não ficar com o poder dele ligado. Só que quando você liga o poder dele, você fica com 4.4 de velocidade. Ao invés de 4.6. Mas ok, vamos lá. Geral gritando já. Como quem não quer nada. Aqui não chega nunca nela. Mas vamos tentar, né? Ok, não chega não. Vamos dar um chute aqui então. Pra quem voltar aqui já... Peiba. Tem que... Prestar atenção muito nisso. Tem que chutar muito girador, velho. Tá achando a pemba toda, tá ligado? Fizinho que eu não vejo aquela mag. O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo, meu amigo? Pegar o time da janela pra ela não conseguir pular. Ok, vamos dar um porradão aqui já. Ah! É, gente. Como eu disse, eu não jogo de dock. Acabo me perdendo nesse long hit dele aí. Sousa, mas você tá arrumando desculpa, tu. Mas é uma desculpa válida, entendeu? É uma desculpa assim. Vocês têm que respeitar essa desculpa, tá ligado? Tá aqui dentro mesmo. Vamos entrar ali então. Eu sou um dock então. Eu posso counterar essa palestra aqui sem ela conseguir tacar, velho. Não vai conseguir tacar, tá vendo? Pois é, queridinha. Vamos ver? Ó, delícia, delícia. Perfeito, perfeito. Magic game perfeito, velho. Very nice, mano. Vamos dar um chatinho nesse gerador aqui então. Tomara que não ache o meu totem. Ah, o totem é um lugar ótimo, velho. Só que se passarem por lá, vamos ver, tá ligado? Porque ele não tá perto de gerador nenhum, tá vendo? Tá longe dos geradores. Isso é bom demais, porque... Eu não tô com nada e eles não vão procurar totem, né? Então, eu não sei. Só que eu acho que eles sabem na hora que eles fazem um skill check, eles veem que eu tô com esse perk. Eu não lembro agora. Faz tempo que ninguém usa, tá ligado? Então é difícil, mas ok. Beleza, pegamos uma stackzinha agora, como eu expliquei no início, né? Cada ganchada eu ganho uma stack total de 5. Que eu nem expliquei ainda, mas eu vou explicar depois que acabar isso aqui, então, né? Aí eu faço o início do vídeo e depois da gameplay, tá ligado? Aí dá um bug mental, mas a minha vida tem dessa, né, velho? Ok. Ok, beitado. Aqui ele vai tomar hit também. Very, very, very nice. Não estamos com save the best, então a gente pode ir na obsessão bem tranquilo. Aqui ele tá bem ferrado, porque eu sou um dock e eu posso counterar o pulo dele, tá ligado? Aqui, ó. Tá vendo? É, noto deino, ó. Que delícia, mano, que delícia. Ok, vai acabar mais um gerador. Tá indo bem rápido, hein? Tá indo bem rápido essa pemba, velho. Ok, vamos pegar esse cara aqui mesmo. Ah, ainda bem que tem um gancho aqui, achei que não ia ter, velho. Beleza, dois bagulhinhos agora. Tem que focar, ver se eles vão errar skill check, velho. Porque esse é o intuito, esse é o intuito. De cara pra errar skill check tudo. Não tem como eles acertarem skill check, velho. Tem hora que é impossível, tá ligado? Não vai conseguir, querida. Não tá, cara. Tá loucaça. Fica a mão tudo pra frente, toda doida. Ok, vamos de novo, vamos de novo. Ok, vamos ver se ela vai tacar agora. What the fuck? Ela tacou? Meu Deus, o que os caras tão fazendo, velho? Vamos vir nessa mega aqui, então. Que ela não tá nem doida, nem nada. Vamos vir nela. Que isso, gente? Ok. Aqui não tem nada que ela possa fazer. Vai tomar a hitzão, então. Hitzão brabo. Beleza, queridinha. Ok, tem gente naquele gerador lá. Então vamos vazar dela e vamos nesse gerador aqui. Que a gente vai dar um chute pra lá. Se voltarem, peiba. Não tem switchboard, então tá safe. Dá um choquezão nela aqui agora. Dá um porradão. Beleza. Agora volta no gerador e chuta, velho. Porque pode ter mais alguém aqui. E se voltarem... Se eu ativar a skill check perto de mim, ela vai ficar mais rápida. Vai ficar pequena. E, mano, vai ser ridículo isso, tá ligado? Tipo, é muito bom. É muito bom, de verdade. Ainda vai ser rápida, porque o overcharge é rápido. Aqui ele não vai conseguir tacar, não. Vai ter que dar mais uma volta. E com mais uma volta, eu acho que eu pego ele. Com o dock eu não tenho muita certeza. Eles pegam. Very nice, very nice. Ok, agora vamos vazar dele. Porque a gente não tem pressa. A menina tá gritando. Ah, não. Tá na check, velho. Nossa, como é que eu não achar ainda? Eu não sei. Ela tá errando tudo, tá vendo? Ela tá errando tudo, velho. Por quê? Porque ela pra sair dessa, os skill check ficam menores. Porque eu tô com presença de consertante, tá ligado? Beleza, que delícia, mano. Agora vamos vir aqui. Vamos dar um chocão pra ver se não tem mais alguém aqui. Tem mesmo. Vamos dar um chutar aqui que eu quero ver ela acertar agora, velho. O check tá com um pop aqui. O pop é bom, mano. Vamos ver se a gente vai nela. Porque ela tá num lugar, tipo, que ela cai, tá ligado? Ok. Vamos ver. Beitada. Beleza, querida. Beleza, querida. Vamos nela mesmo, vamos nela mesmo. Vai. Podia ter ido na outra, né? Porque agora vamos healar ela, é. Mas eu acho que já healariam antes. Se eu fosse, já healariam. Eu ia ter que voltar nessa whatever. Então tá tudo bem, velho. Ok, vai. Então olha como é que ela errou vários skill checks ali, mano. Porque pra tu sair do level 3 do dock, tu tem que fazer vários skill checks, tá ligado? Ver se não tem ninguém por aqui. Ninguém no meu totem tá safe, ok. Só pra conferir, né? Só pra conferir. Vai que linha. Não usei. Não usei, meu irmão. Bom, tem um billzinho ali. Ó, tá ali, ó. Tá errando tudo. Tá errando tudo, velho. Tadinha dela. Eu não vou em você não, querido. Por que eu vou em você, se ela tá machucada aqui? Faz nem sentido, né? Faz nem sentido. Isso, vai lá salvar a mina. Vai. Vai lá salvar a mina. Não é isso? O que os caras tão querendo comigo, velho? Sai fora, mano. Ok. Quatro. Quatro moedinhas, hein? Quatro moedinhas. Dá muita sorte de ninguém achar o totem, velho. Porque ele tá num lugar muito horrível, mano. Pelo menos não tá perto do gerador, né? Mas é a check. Todo mundo vai pra check alguma hora, tá ligado? E até agora não foram. Ou foram e não viram, né? Porque ele fica no cantinho. Mas mesmo assim dá pra ver. Eu veria, né? Ficaram lá relando aqui. Já salvaram a mina ali. Beleza. Vamos nessa kitzinha aqui mesmo agora. Tá aberta a janela? Tá. Vai poder fazer nada agora. Não vai poder pular. Não vai poder tacar pallet. Beleza, queridinha. Se pular de novo, vai morrer de novo. Vai cair. Vai tomar hit e vai morrer. Ok. O que que ela fez? Ela tá correndo pra lá. Pode querer. Então vamos pular aqui que ela vai cair, né? Porque ela correu reto. É, exatamente. Que estranho, velho. Bom, eu acho que ela não viu o totem, não. Agora é o seguinte. Vou pegar a quinta moedinha. Aqui tem stack. E com essa quinta stack, não vai ter barulho de skill check. Olha como é que eles estão gritando, tá vendo? Olha isso. Pronto. Não tem mais a notificação da skill check. Ele não consegue... Olha isso. O quanto estão gritando. Olha isso. Eles precisam achar o totem, senão eles vão gritar eternamente, velho. Olha isso. Ela tá errando tudo. Ela tá errando tudo. Porque é muito rápido. É muito pequeno. E não tem barulho mais. Então ela erra tudo. Essa menina aqui não tá conseguindo acertar nenhum. Ela tá gritando igual uma louca, velho. Deixa ela no level 3 só, vai. E ela tá no level 3 já. Beleza. Olha isso, mano. Que bagulho bom, velho. Que bagulho bom. Agora vai pegar ela. Viu como é que dá certo, mano? Não conseguem fazer nada no mapa, velho. Ainda mais que eu me enraio de ter o red gigante. Ok, vai pro ganchinho. Eu não aguento mais ouvir grito, velho. Já tô enjoado de grito já, velho. Na moralzinha. Caralho, velho. Ok, ficaram aqui tudo se rilando. Ok. Vamos no Bill, vai. O Bill tá todo folgadinho. Não, vamos na Kate. Vamos na Kate porque ela tá dentro do nosso totem. Yep, beitada. Toma uma porradão aí. Vamos ver o que o Bill tá fazendo. Tacou a checa, ok? Ó, ela tá indo pro meu totem. Eu vou ter que ir nela. Eu vou ter que ficar nela, infelizmente. Vou ter que ficar nela. O que que ela tá fazendo, velho? Que isso, querido. Eu acho que eu vou cair nisso. Pelo amor de Deus, né? Vou ter que ficar nela, senão ela vai destruir o meu totem. Ok, vamos lá, Kenobiul, então. Aí tá indo pro outro lugar, ok? Então vamos pegar ela mesmo, vai. Não quero que faça o meu totem de jeito nenhum, velho. Só que ela pode ter o DS, porque ela tá no gancho agora, né? Mas vamos ver, vamos ver. Ah, o DS é o seguinte, né? Ela pode errar o DS. A chandela errar é gigantesca, tá ligado? É, a gente pode sair tonelando os caras e ver se eles vão acertar o skill check. Olha a mina errando o skill check tudo ali. Que delícia. Ok, morreu, queridinha. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Tá safe, ok. Vamos lá, vamos lá. Tô errando tudo, ó. Tô errando tudo. Agora vamos dar uma chitadinha aqui pra... Ah, nem deu porque eles explodiram tanto o gerador que voltou tudo. A mina tá tudo errando lá no skill check ainda. Que delícia. Esse parite aqui é muito bom. Ver se a gente consegue esse parite o mais rápido possível. Se ele for pra janela, ele vai tomar. Ok, very nice, mano. Very nice. Se eu tivesse com aquele perk lá do Wraith... O que ele achou que eu fiz, velho? Ele viu meu clone e bugou, velho? Olha, ela tá continuando o skill check. Ela não consegue sair do level 3, velho. Ah, se ele pula, ele morria. Se ele pula, ele morria. Não tinha o que ele fazer. Tá, porra. Eu fui dar o choque e não carreguei o bug o suficiente. Ok. Não dá pra conseguir pular de novo, querida. E aqui mais uma vez, ó. Pronto. Caiu. Não vai ter o que ele fazer aqui. Não tem o que ele fazer. É GG, amiguinho. Só um dead hard agora, mas eu acho que ele não tem, não. Ah, tem sim. É. Conseguiu. Dead hard salvou. Não tinha o que fazer, não. Deu t-baga. E a mina tá lá ainda tentando sair do level 3, velho. Muito bom, mano. Eita, ele foi pra lá, ok. Tá lá tentando ainda, até agora. Ela não consegue sair lá. Erra tudo, velho. E o Bill caiu no mind gameão aqui agora. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Ok, vai. Vamos engajar ele aqui então. Acredito que ele não morra. Olha isso, ela tá gritando tanto, velho. Meu Deus, que bagulho engraçado, velho. Que bagulho engraçado. Acho que eu nunca tinha usado essa build, velho. Acho que eu usei uma vez ou outra, mano. Mas eu sei que ela tá errando tudo. Aí é isso, velho. Eu não aguento mais você gritando, mina. Eu vou ter que te matar, velho. Não aguento mais. Vamos botar essa magna no level 3 agora? Pra ela poder, eu não consegui fazer nada, velho. Olha isso, velho. Ela não consegue jeito nenhum. Vamos pular aqui agora, vamos ver se ela vai cair. Caiu mesmo. Que delícia. Agora ela vai salvar o cara lá, né? Ninguém vai conseguir fazer o meu totem por enquanto. A mina ali morreu naquele gancho, né? Então não tem como enganchar ela ali, ok. Ah, mas tem uma aqui, tá safe. Será que ela conseguiu o seu level 3 finalmente? Não foi salvar o meu até agora? Ah, agora salvou, ok. Mano do céu essa mina, velho. Olha isso. Ela desistiu. Ela desistiu, velho. A gente fez ela desistir de sair do level 3, mano. Nem foda. Que bagulho engraçado, velho. Ih, até errei o Skull agora, mas não mudou nada. Ela tá no level 3 mesmo. Ok, vamos deixar ela aqui no chão e vamos voltar lá, velho. Porque eu não sei se viram o meu totem ou não. Pessoal, ele tá tudo gritando. Vamos no Bill, vai. Vamos no Bill. Porque o Bill pode ter UDS ainda. O Bill pode... Eu não quero matar aquela mina ali agora. Vem cá, Bill. Vem cá, Bill. Vamos brincar. Ele não vai ficar na cheque, senão ele vai morrer. Não tem mais pallet ali. Era mais game puro. Ah, ele correu pra lá, pode crer. Não ficou aqui não, porque aqui também era mais game. O que ele fez? Ah, ele voltou aqui, ok. Ok. Não sei o que ele fez isso, não. Ah, fizemos merda agora. Hahaha. Ah, Dead Hard, é. Esqueci que ele tinha. Mas não muda nada, agora ele vai cair. Eu acho que vai. Tem um par de cheque? Tem. Ah, pegamos ele, ok. Very nice, very nice, mano. E aí, cara. É muito bom, velho. Provavelmente vão destruir o totem agora, mas vocês viram basicamente como é que funciona, né? Como o cara não consegue sair do level 3, praticamente. Não consegue fazer esse que o sec do girador não consegue fazer nada, velho. Não consegue acertar a DS, porque não tem nenhum barulhinho no bagulho. Muito bom, velho. Olha isso, tava explodindo o girador tudo. Hahaha. Que delícia, que delícia. Não, é, eu acho que é o girador, não sei se é o girador. Desistiram daqui agora, não precisa nem de run, velho. Os caras, os skill checkers são os inimigos dele, tá ligado? Pra que run, tá ligado? Vocês já vão errar mesmo. Hehe. Tacou como que não quer nada. Hahaha. Olha a mina gritando lá ainda. Eu deixei ela aí porque era engraçada. Tá engraçada ela gritando o tempo inteiro, velho. Hahaha. E pra tu fazer o girador, tu tem que sair do level 3, tá ligado? Tu tem que sair do level 3. Então como é que ela vai fazer o girador, se ela não consegue sair? Yeah. Muito bom, velho. Alright. Aqui tem parit, mas aqui ela pode botar uma magia. Pronto, tomou hit. Ela não vai conseguir tacar tempo. Beleza, mano. Não vai tacar não, querida? Pois é. Aqui não tem mais palit não pra você, eu acho. Até, tem uma aqui assim. Quebrar ela logo. Essa palit aqui é tão boa, a gente não quebrou ela até agora, velho. Olha, ela não consegue sair, velho. Ela, ela, legit, não consegue, velho. Ela já desistiu já, velho. Hehe. Ela já desistiu já, velho. Cadê a mina? Ela desceu aqui, eu tô ouvindo ela. Aqui. Tentou dar o choque antes de ela pular. Aqui tem palit? Não tem mais não, né? É, não tem mais não, quebrei já. É, então eu rejei pra ela aqui, velho. Ela nem pulou porque não daria tempo, daria o choque antes, tá ligado? Ok, amiguinha. Aqui chegou o seu fim. Vai esperar o Dead Hard. Ah, não. Pra mim ela não... Ah, mas aqui ela morre, quer ver? Ó, se liga. Pronto. Tem life, mas não vai adiantar nada. Vai cair, whatever, velho. É, amiguinha. Eu sou o Doc, querida. É, OP, velho. Doc é OP, né, mano? Agora é só enganchar ela. Ela provavelmente vai morrer no gancho. Eu vou ouvir a mina, porque ela vai gritar. É uma doida. Olha lá. Oi, querida. Não conseguiu sair do level 3, não? Foi? Nossa, imagina o inferno que deve dar essa partida pra essa mega, velho. Imagina o inferno. Muito bom, velho. Impossível perder ela, tá ligado? Será que ela vai achar a hatch? Tomara que não, mas vamos ver. Beleza. Sem graça, essa mina achar a hatch ainda. Sofreu a partida inteira, pelo menos tem uma recompensazinha, né? Ai, caralho. A hatch não tá ali, não. Ok, graças a Deus. Às vezes ela pode nascer ali. Ela veio pra cá, ok. Balance? Tem, não. É, amiguinha. Que gritou a partida inteira. Cara, meu amigo. Mano, essa mina não conseguiu fazer nada. Porque a única coisa que tu consegue fazer no level 3, acho que é relar alguém, velho. Porque tu não consegue fazer girador. Acho que nem totem tu consegue fazer. Eu não lembro agora se totem consegue, mas enfim. G, G, mano. Que isso, velho. Acabei com a partida com essa build. Acabei, mano. E ninguém viu meu totem. Então, pensa. A skill check não tinha nem barulho. Então, ela só vinha. Às vezes ela podia aparecer no canto da tela. Com a minha presença de concentrante. Ela ficava menor a zona de sucesso. Mano, é incrível. E com o perk que eu tenho pra poder ter o raio de terror quase no mapa inteiro. Então, mano. Esse é muito forte. De verdade, velho. Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas partidinhas aí, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado. 64 mil. 32 mil plus de pontes com o Doctor. Que delicinha, hein, meu irmão? Então, tá aí. Acabamos com a partida. GG, Doc ou P. Me diz nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais vezes o Doctor aí, tá bom? Então, é isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreva no canal, se inscreva no canal.